Olá, Fabrício Vernancio aqui. Primeira coisa, quero te parabenizar de estar aqui nesse vídeo. Só o fato de você estar aqui mostra que você é uma pessoa comprometida com seus resultados. Que você está comprometida em realmente mudar sua mentalidade e, consequentemente, os resultados na sua vida. Muitas são as pessoas que querem mudanças, mas poucas são as que estão comprometidas a fazer o que é necessário para isso. Só o fato de você estar aqui mostra que você é uma pessoa comprometida. Então, parabéns por isso. Nesse vídeo, eu vou falar para você a forma mais fácil, prática e rápida de reprogramar a sua mente e melhorar os resultados em qualquer área da sua vida. Bom, só antes de falar exatamente que forma é essa, o que é reprogramar a mente e por que isso é realmente importante. Bom, eu acredito que todos os resultados que a gente tem na vida é baseado naquilo que a gente age, nas nossas ações, naquilo que a gente faz. Só que as nossas ações são baseadas nos nossos pensamentos e os nossos pensamentos, eles são, vamos dizer assim, nossos pensamentos vêm da programação que a gente tem. Então, se eu quero mudar os resultados, eu preciso mudar as ações e para mudar as ações eu preciso mudar a minha mentalidade. Isso é uma reprogramação mental, é mudar completamente algo em sua mente. Exatamente, algo ruim, algum bloqueio interno que boa parte das pessoas tem. Existem diversos bloqueios internos, bloqueios mentais que impedem as pessoas de alcançar os objetivos. Mas, para mim, existem três principais. E eu vou explicar para você quais são esses três aqui. Só antes, o que efetivamente são esses bloqueios internos? Bom, eu acredito que você tenha objetivos na vida, a maioria das pessoas tem. Pode ser que você queira criar o seu negócio próprio, ou prosperar um negócio que você já tem, ou então entrar em forma, ou passar em um concurso público, ou então, pode ser que o que você queira não seja nada físico, mas que você queira simplesmente acabar com a preocupação e ter paz mental. Mas, muitas vezes, na boa parte das vezes, o que que acontece? Você começa a ir atrás desse objetivo ali com todo o gás, mas aí vai vindo um desafio, vai vindo outro, e vai vindo outro, aí te dá desânimo, falta persistência, aí você começa a procrastinar e vai perdendo a força. Parece que tem algo sempre te puxando para trás. E aí, muitas vezes, você desiste daquilo que você queria. E quando isso acontece, aí vem sentimentos negativos, como frustração, incapacidade, e às vezes a gente se sente até inútil. Isso já aconteceu com você alguma vez? Você já se sentiu assim? Ou pode ser que agora você está se sentindo assim? Se sim, a causa por trás disso são esses bloqueios internos que eu vou comentar com você agora. E como eu disse, existem três principais desses bloqueios, tá? O primeiro deles é a falta de autoconfiança. Seja sincero, quando você vai atrás de um objetivo, quando você quer alguma coisa, você vai realmente com determinação, com a certeza de que você vai fazer aquilo, de que você consegue fazer aquilo? Ou você vai cheio de dúvida, de medo, achando que você não consegue? Como que é isso para você? Isso é indispensável, né? Se você não acreditar em você, você não vai chegar em lugar nenhum. Esse é o primeiro bloqueio, falta de autoconfiança. E o segundo é a autossabotagem. Autossabotagem que é conhecido como a arte de roubar de si mesmo. O que é isso? É quando você tem algo que você sabe que você precisa fazer, mas você não faz. Isso é autossabotagem. E a autossabotagem tem duas ramificações, vamos dizer assim. Uma delas é a procrastinação. Ou seja, você sabe que precisa fazer algo, mas vai procrastinando e não faz nunca. E a segunda coisa é desistir facilmente de seus objetivos. Eu, particularmente, era uma pessoa que desistia muito facilmente das coisas. Isso é uma característica de autossabotagem. Muitas vezes, existe um medo de que se você conquistar aquilo, possa acontecer outras coisas ruins. Enfim, essa questão da autossabotagem é bem complexa. Mas, se você se identifica com isso, esse é um bloqueio também que pode estar te impedindo. Então, esse é o segundo. E o terceiro bloqueio são as crenças limitantes. Pode ser que você já tenha ouvido falar nesse termo. O que é uma crença limitante? É algo que você acredita e te limita. Muito provavelmente, as crenças limitantes, a maioria delas, vem da infância. Quando você ouve coisas negativas ou você passa por situações negativas, situações difíceis. E aquilo mina a sua autoconfiança, muitas vezes. Então, algumas crianças tiveram dificuldades muito extremas mesmo na infância. Algumas acreditam pela infância que não são merecedoras de receber coisas boas. Enfim, são inúmeras crenças limitantes. Isso especialmente na questão financeira. É extremamente comum a gente ter crenças limitantes sobre o dinheiro. Achar que existe alguma coisa errada no dinheiro. Ou então, ter medo de ganhar dinheiro para alguma coisa assim do tipo. As crenças limitantes são o terceiro bloqueio que pode te impedir de alcançar os seus objetivos. Bom, beleza. Pode ser que você se identificou com isso. Mas fala. Tá, Fabrício. É possível se livrar disso? E eu posso te dar total certeza que sim. E eu sou uma prova viva disso. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar um trechinho aqui de um vídeo de uns três anos atrás. Que eu postei na internet quando eu trabalhava com outras coisas. Trabalhava com lojas virtuais, divulgando lojas virtuais. Dá uma olhada aí nesse vídeo para você ver o tamanho da transformação. Olá, tudo bom? Aqui é o Fabrício de novo. E primeiramente, queria te agradecer novamente. Agradecer porque, se você está me assistindo aqui agora, é porque você achou interessante a ideia desse seminário. Tanto para você, como para alguma outra pessoa também. Se você está me assistindo, você indicou para pelo menos uma pessoa esse seminário. Eu queria te agradecer por isso. Agradecer por ter acreditado na ideia, achado a ideia legal. Então, a primeira coisa que eu queria fazer realmente é te agradecer. Legal, né? E além de mim, eu já pude ajudar inúmeras pessoas a se livrar disso também. No final, eu vou deixar alguns depoimentos aqui para você realmente perceber isso. Beleza, Fabrício. É possível se livrar disso, mas qual que é a forma mais fácil de reprogramar a mente? Que é isso que eu falei para você que eu ia te falar nesse vídeo, né? Beleza. Antes de falar a forma mais fácil, eu preciso te falar qual que é a forma tradicional disso. É uma forma que funciona, tá? É uma forma que funciona. Que é, essa forma é ensinada aqui neste livro, O Poder do Subconsciente. Eu não sei se você conhece, esse é um livro fantástico. É um livro que ele explica que tudo está na nossa mente subconsciente, né? Todas, todos esses traumas, esses bloqueios estão na mente subconsciente. E uma forma de eliminar isso é através de afirmações. Essa é a forma tradicional. Através de afirmações. Quando você afirma, por exemplo, né? Relacionado à prosperidade financeira, eu sou próspero. Eu sou próspero. Quando você repete isso consistentemente, isso é uma afirmação, isso entra na sua mente subconsciente. Esse é o meio tradicional, tá? Mas é uma forma, é um meio que, como eu estou dizendo aqui, funciona. Mas esse meio, ele tem basicamente três dificuldades, tá? A primeira é a seguinte. Para você fazer afirmações, é preciso você estar num estado muito relaxado. Num estado de relaxamento profundo mesmo. Se não, a sua mente não aceita aquilo, tá? Se você quiser fazer, por exemplo, né? Do jeito que está aqui agora, começar a fazer afirmações, não vai surtir efeito nenhum. A sua mente não vai aceitar isso. Então, para pessoas que têm dificuldade em estar muito relaxadas, esse método das afirmações é um pouco mais complicado. Essa é a primeira dificuldade. O segundo é a própria resistência em fazer as afirmações, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitas crenças limitantes sobre dinheiro, dificilmente ela vai conseguir falar, eu sou próspero, eu sou próspero. Isso não sai da boca, né? É difícil falar porque, às vezes, o bloqueio é tão forte que não vai, né? Então, esse método das afirmações tem essa dificuldade também. E a terceira dificuldade é, vamos dizer assim, burlar o fator crítico, tá? O que é isso, fator crítico? O fator crítico é algo que impede que as informações entrem na nossa mente subconsciente, tá? É como se ele fosse um guarda, um guarda que fica ali vendo se aquilo que a gente está colocando na mente é realmente bom para nós ou não. Essa parte da mente, nesse fator crítico, ele entende que tudo que está ali na mente subconsciente não deve ser mudado, tá? Então, quando você quer fazer afirmações diretas, esse fator crítico meio que impede isso de chegar à sua mente subconsciente, tá certo? Então, esse método das afirmações funciona, é um método tradicional, mas ele tem essas três dificuldades. E exatamente para sanar essa dificuldade, que eu estudei muitos e muitos anos, né? Até descobrir uma fórmula e criar uma forma de eliminar isso de forma mais fácil, esses bloqueios internos, né? E fazer a reprogramação mental. E eu bolei uma forma de fazer isso usando de mensagens subliminares, tá? Mensagens subliminares. O termo mensagens subliminares, para alguns, assusta um pouco, acha que tem alguma coisa negativa, mas absolutamente, tá? Não tem nada de negativo. Mensagem subliminar nada mais é que algo que vai direto para a sua mente subconsciente. Para ficar mais fácil de você entender como que são essas mensagens, vou colocar um pequeno trecho aqui para ficar claro exatamente para você o que eu quero dizer. Como é que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Porque agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera. Como é que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Como? Você abre agora as portas da sua mente e o seu próprio. Permite que essas sugestões entre si e fique mais de nada e o seu. Porque seus pensamentos são sempre grandiosos. Bom, esse é um trecho de uma reprogramação específica para a remoção de crenças limitantes sobre dinheiro. Você percebeu o poder que isso tem? Usando as mensagens subliminares, você pode fazer essas mudanças de forma muito mais simples, mais prática e mais rápida. Por quê? Porque você não precisa estar em estado de relaxamento para usar as reprogramações. A sua mente não vai bloquear porque é exatamente algo subliminar. Se você viu aí que são muitas frases embaralhadas, a sua mente não entende exatamente o que está sendo dito. E também não vai ter nenhuma resistência de você ter que falar alguma coisa. Basta colocar aí o fone de ouvido ou então deixar o celular próximo e ouvir. Simplesmente isso. Hoje o meu trabalho é exatamente criar reprogramações como essa. Reprogramações personalizadas. Eu queria o baseado na necessidade de algumas pessoas. Esse tipo de reprogramação personalizada tem um investimento de R$4.500. Mas aí o que eu resolvi fazer? Eu sei que por mais que muitas pessoas gostariam de fazer, pelo valor, algumas pessoas não poderiam. E também, mesmo é difícil fazer isso em uma larga escala. Eu realmente gostaria de fazer algo que mais pessoas pudessem ter acesso. Então eu resolvi criar reprogramações padrão. Ou seja, reprogramações para eliminar problemas específicos. E nesse caso eu criei três. Exatamente essas que eu comentei aqui com você. Uma, para aumentar o nível de autoconfiança e poder pessoal. Outra, para eliminar auto-sabotagem, procrastinação, essas coisas. E outra, para eliminar de vez crenças limitantes sobre dinheiro. E olha só, se você percebeu o poder que isso tem, você sabe que isso é muito valioso. Sinceramente, cada uma dessas reprogramações separadas poderia custar R$500,00 que ainda valeria a pena. Porque essas características, se você tiver isso, falta de autoconfiança, auto-sabotagem, crenças limitantes, já te fizeram perder muito mais que isso. Eu te garanto. Então poderia cada uma delas custar R$500,00 tranquilamente. Mas como o meu objetivo é que realmente muitas pessoas possam ter acesso, esse não é o valor. Eu não vou falar qual aqui, porque pode ser que mude e aí o vídeo fica aqui desatualizado. Mas tem um link aqui abaixo, que você pode clicar, ver lá o preço e tem outras explicações lá também sobre as reprogramações. Lá também tem uma explicação sobre a garantia. É algo que você pode fazer tranquilamente, você ter uma garantia de resultado. Se você não sentiu o resultado, achar que não valeu a pena, basta você solicitar o reembolso. Na página que está aqui, nesse link, tem lá a explicação disso também. Agora olha só, independente de você adquirir aqui as reprogramações ou não, eu espero sinceramente que você saia aqui desse vídeo percebendo a importância que é você reprogramar a sua mente, você mudar o conteúdo que tem na sua mente. Se você não mudar aqui, é impossível você mudar os resultados. Então se o resultado não estiver bom, enquanto não mudar a mentalidade, pode ter certeza que tudo vai continuar como está. Tem uma frase que eu já ouvi, acho que ela é muito verdadeira, que é Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Tá certo? E agora eu quero deixar você aqui com alguns depoimentos de pessoas que usaram as reprogramações para você perceber, mas será que isso realmente funciona, Fabrício? Com alguns depoimentos, pessoas que usaram, fica mais fácil de acreditar que realmente funciona. Então fica aí com esses depoimentos. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário aqui abaixo. E também deve ter um número de WhatsApp aqui na descrição. Tá certo? Então fica aí agora com os depoimentos. Será que é possível você se livrar de crenças que te atrapalham há décadas, as chamadas crenças limitantes, e isso em pouco tempo? Sim, é possível. Eu mesmo fiz isso em minha vida por meio do método apresentado pelo Fabrício, que são as chamadas mensagens subliminares. E o que é isso? Muita gente, quando ouve essa palavra subliminar, pensa que é algo místico, algo misterioso. E não é nada disso. Uma mensagem subliminar é aquela que penetra diretamente na sua mente subconsciente, sem que ela faça força para bloquear. Porque a mente subconsciente tem esse papel, né? Ela não deixa qualquer coisa penetrar lá. E com a mensagem subliminar, ela penetra diretamente na mente subconsciente e vai agir para eliminar essas crenças limitantes. E a maior crença limitante que eu tinha de não merecimento era a crença associada de que quem tem dinheiro está desagradando a Deus. E eu consegui eliminar essa crença limitante. E, aliás, se esse for o seu problema, eu vou até aproveitar a ocasião aqui para ler para você um versículo da Bíblia que mostra exatamente o contrário, tá? Não tem problema nenhum você ter dinheiro e, ao mesmo tempo, agradar a Deus. Está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 19, que diz o seguinte E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, as riquezas e você usufruir delas também é dom de Deus. Por incrível que pareça, isso estava na Bíblia, mas eu só consegui eliminar essa crença que eu podia ter dinheiro e, ao mesmo tempo, agradar a Deus exatamente por meio das mensagens subliminares. Muito obrigado. Um forte abraço. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Tássio Dourado, eu estou falando aqui de Salvador, Bahia e eu estou gravando esse vídeo, na verdade, para compartilhar um pouco da minha experiência com o apoio que o Fabrício tem me dado nos últimos dias. Eu conheci o Fabrício e a sua plataforma há alguns meses em um momento que eu estava passando por dificuldade em um empreendimento que eu estava exercendo, uma empresa de marketing multinível. E com o apoio do Fabrício, a primeira coisa que eu percebi foi a existência de crenças limitantes que estavam me dificultando desenvolver o negócio. E isso foi fundamental, descobrir essas crenças, porque o Fabrício me ajudou bastante com o desenvolvimento de áudios, de mensagens subliminares personalizadas, que eu utilizava ao acordar e antes de dormir e durante o sono. Eram dois áudios. E é inacreditável como uma ferramenta tão simples pode trazer tanto benefício. Eu tinha um problema sério de ansiedade e acordava principalmente às segundas-feiras com o coração batendo forte, acelerado. Depois eu descobri que isso era de fato ansiedade. E ao ouvir os áudios, eu comentei isso ao Fabrício, ele colocou isso na programação, então, sanou essa dificuldade que eu tinha, esse tormento que eu tinha. E isso foi fantástico. Além disso, crenças de incapacidade, crenças de não merecimento. Cara, hoje eu me sinto uma pessoa bem diferente, uma pessoa com a estima bem mais elevada. Coisa que no começo, antes de trabalhar, eu tinha uma estima baixa, eu não sabia lidar mesmo com minhas dificuldades. E eu tenho muito a agradecer, Fabrício, obrigado, cara, pelo seu trabalho. O seu trabalho é de fato algo que muda a vida das pessoas, mudou a minha. Eu tenho certeza que você tem muito a oferecer às outras pessoas. E é algo fantástico, cara. Simples, prático e que de fato funciona. Eu sou pró-viva disso. Obrigadão e um forte abraço.